Convido-lhe a assistir a mais um vídeo de uma caminhada em mais um belo trilho da ilha de São Miguel. Desta vez, na encosta da Lagoa do Fogo, esta rota linear liga o lugar dos remédios à freguesia de água de pau por antigos caminhos usados pelos zagueiros para o encaminhamento de água para o concelho da Lagoa. Com uma extensão de 15 km num só sentido, levará por volta de 4 a 5 horas a fazê-lo. Para a transposição dos túneis, é aconselhável o uso de lanterna ou luz do telemóvel. Aconselho a começar junto à Casa da Água um antigo posto de leite convertido num centro de apoio ao pedestrianismo. Aí pode deixar o seu carro estacionado. Este trilho vai acabar na freguesia de água de pau. Para voltar para o início, onde deixou o seu carro, pode apanhar um táxi na freguesia ou então previamente ter deixado uma viatura já no fim e então poder voltar ao início. Claro que isto implica duas viaturas. O percurso transpõe vários recursos afetos ao transporte de águas, como antigas pontes, aquedutos, tubagens de barro, levadas e alguns túneis. Este percurso partilha troços com outros trilhos. Tenha atenção às setas de sinalização para continuar na trilha correta. São Miguel, a maior ilha dos Açores, um autêntico paraíso para os amantes da natureza. E não há melhor maneira de desvendar os seus deslumbrantes tesouros naturais do que percorrendo a pé todos os seus trilhos. Existem largas dezenas de trilhos e percursos pedestres em São Miguel com atrativos naturais e níveis de dificuldade para todos os gostos. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal